Olha só, você ser indicado tem um sabor especial. Eu estou aqui ao lado da Dilma Melo, ela que foi contemplada por votação como a melhor loja plus size de Feira de Santana em 2020. Dilma, deve ser uma alegria muito grande, né? Representar a autoestima de muitas mulheres e ser votada e escolhida para receber esse prêmio hoje. Com certeza, foi uma alegria imensa, é muito gratificante, eu nem esperava ser indicada, eu já estava feliz com a indicação e isso me trouxe mais gás para fazer mais e melhor. E eu me sinto muito prestigiada enquanto mulher e enquanto empreendedora, estou muito feliz, foi um gás imenso. Falar em gás imenso, a gente já aproveita e deixa a mensagem para 2021 que já é na porta, né? Com certeza, de não desistir dos sonhos. Os desafios 2020 foi um ano que trouxe muitos desafios para nós, mulheres empreendedoras, para os empreendedores de modo geral. Mas os desafios, empreender é superar desafios, empreender é enfrentar um desafio a cada dia e não desistam nunca dos seus sonhos. É isso aí, vamos sonhar! Vem com a gente! Vem com a gente!